Ai, Liguinha Ai, Liguinha Vamos rir aqui Pra ver o carro, Liguinha Ó É o Capandora Ai, Liguinha Olha o Fusca Olha o Fusca Não fica na frente do carro não Ai, olha o Fusca Fiu pra aprender depois Ai, Miguel Olha o Fusca, Miguel Não vai, Miguel Manobra ai pra ele, Miguel Isso, manobra Manobra Pode ir, pode ir Tem ninguém lá, pode ir Manobra Ai, dá tchau pro carro embora, Miguel Ai, Miguel Foi embora o Fusca Olha o Fusca Olha o Fusca, Miguel Olha o Fusca Fusca Fica aqui Fica aqui Não pode ficar atrás do carro não, Miguel Puxa o carro, manobra Manobra o carro Manobra o carro Olha o Fusca Olha o Fusca Olha o Fusca Olha o Fusca Esse Fusca é chique demais Olha o Fusca Tem um símbolo, é da... Isso que é da Audi, né? É Fusca Ai, olha Ai, Miguel Deixa eu pôr aqui pra você não parecer Vai subir a rama Vai subir a rama Vai, Miguel Vai, Miguel Vai, Miguel Cor bonita